E no vídeo de hoje, comprinhas na net. Comprinhas na net. Vem com a gente. Vem com a net. Olá gente, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Kelly Romeira, este é o Enzo. E essa semana eu vou mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz na internet e vou dar umas dicas bem legais. Tanto de skincare, quanto uma dica aí de viagem no aplicativo que eu já mostrei para vocês. Então, bora para as compras. Então gente, eu compro skincare, tá? Eu já fiz vários vídeos para vocês sobre pele, tem uma playlist só disso. Ah, vocês me perdoam a minha cara inchada porque acordei cheia da sinusite. Eu e o Zona, Zona, espirrando, cheio, eu só grita tatu e eu venho com pano, tá? Daí estou meio anti-alérgico, esperei um pouquinho e estou com a pele limpa porque eu quero mostrar para vocês a textura de alguns cremes. O que acontece, tá? Eu sempre compro, geralmente, pela internet. Já comprei na Panvel Física porque tinha uma promoção específica, mas geralmente é na internet. Só que as duas últimas compras que eu fiz foi na época cosméticos, tá, gente? Eu vi que ele é um site, se eu não me engano, da Magazine Luiza, tá? Se não for, eu vou escrever aqui para vocês. E das últimas duas vezes, eles vieram com preço muito bom e além de estar com preço bom, vieram brindes. Inclusive, esta bolsa de couro é um dos brindes da outra vez. Eu fiz uma compra junto para mim e para minha mãe. Já vou mostrar, vou mostrar tudo. E a bolsa que veio, que era essa mesmo, eu dei para ela. Dessa vez, eu fiz a compra separada, a minha dela. Eu escolhi essa para mim e ela ficou com a segunda bolsa que tinha lá na cor branca, né? Para não ficar a mesma bolsa. Daí, essa bolsa é bem legal, gente. Eu até fui para o Aqua Motion. Se vocês não viram o vídeo do Aqua Motion, eu vou botar aqui o card para vocês. Está top. É um lugar bem legal de se conhecer. Levei ela para a piscina, super boa. Bonita, né? E veio de brinde. Então, o que a gente comprou? É, pode ser isso aí. Gente, eu estava precisando de um creme para intercalar o ácido da noite. Porque eu uso de ácido o Vitanol, né? Toda noite eu uso o Vitanol. Quer dizer, uma noite sim, outra não. Eu uso o Vitanol. E eu queria uma entidade para outra noite, né? Porque eu estava mais no hidratante mesmo e no Tree Lifting, que eu tinha comprado até na Pongel em promoção. Mas aconteceu que ele já acabou. Daí, eu optei pelo Redermic, tá? Porque assim, o Redermic da La Roche, ele é compra certa. Ele não... Eu sei que não tem problema. Que ele é um excelente creme, um excelente preço, né? Porque o preço do dólar que está, gente, os cremes, assim, ó. Os dermocosméticos estão muito caros. E tipo, esse aqui, se eu não me engano, eu acho que eu paguei R$229, vou mostrar. Mas os cremes estão R$300, gente. Daí, esse aqui é um tamanho bom. Estou abrindo o lado errado. 30 ml, tá? Geralmente, o do rosto vem 30 e o dos olhos vem 15. Isso é padrão, tá? Daí, eu comprei o Redermic Retinol. E por quê? Porque, além como eu te falei, que é uma marca muito boa, ele tem uma textura maravilhosa. Eu não tenho problema com ele, já que eu tenho pele acneica, tá? Então, eu nunca tive problemas com ele. Deixa eu ver se ele vem lacrado. E ele me cabe bem, então ele dá um excelente resultado, num preço bom, e ele tá lacrado. Com um preço razoável, e a textura dele é muito boa, ó. Eu vou espalhar aqui pra vocês. Ele é bem suave, bem suave, tá? Ele não fica brilhoso. Senta, Zô. Ele não fica brilhoso na pele, tá, gente? Ele não tem problema pra pele acneica. Então, eu achei que esse aqui era uma excelente opção pra eu fazer à noite. Não quer dizer que ele é noite, ele pode ser usado de dia. Só que de dia, eu tenho uma rotina um pouquinho diferente. Zô, mais um produto auxiliar. Vem. Vem que o pessoal quer ver, não adianta tu levar pra lá. Quais são as minhas opções pro dia? A primeira coisa que eu uso... Deixa eu ver se é esse. Não, eu tenho que pegar o outro. Esse não é a caixa grande. É. Isso aqui, gente, Vita-C, tá? Por que Vita-C pura, tá? Claro, tem umas que vêm com mais coisa. Tipo, essa aqui vem Vita-E, vem ácido hialurônico. Mais, top caroteno. O que que acontece? A Vita-C, ela é um excelente antioxidante pra tua pele. Onde ela vai atingir todo o sol, o desgaste do tempo, ele vai atingir na Vita-C e não a tua pele, tá? Essa dica eu peguei de um site, eu acho que foi os cinco melhores produtos do ano, do ano passado. No Mais Bela Busca, eu acho que foi esse, tá? Não me lembro se foi exatamente esse Instagram ou se foi o outro, que tem dois que eu sigo de pele. Eu vou até colocar os dois aqui pra vocês. E ela falou, porque assim, ó, a Vita-C, ela tem uma coisa que ela é muito instável. Então, tu tem que cuidar muito. O vizinho tá batendo, eu não acredito nisso. Porque geralmente ela tem que ficar na geladeira, porque ela não pode se expor ao sol. Tem uma certa temperatura. Mas, esse tubo é sensacional, gente. Assim, ó, ele mantém a questão da temperatura. Ele protege da luz, tá? E ele sabe aquele tubo que tu vai usando e o negocinho vai subindo e tu usa até a última gotinha. Sim, é até a última gotinha. Então, esse aqui é da Taraskin, tá? Ó, vou mostrar pra vocês. É a segunda vez que eu compro ele, tá? A segunda vez que eu repito essa compra. Porque eu me adaptei muito a ele. Eu usava antes o da La Roche, porque tava mais em conta. Era o mais em conta que eu tinha encontrado, que tava 109. Só que tu via, assim, quando tu ia tirar a pontinha que ele tava laranja. E isso significa que ele oxidou. E se ele oxidou, ele já não vai mais ter efeito na hora que tu botar na tua pele. E vinha o sol pra oxidar ele na tua pele. E o que que acontece com esse aqui? Gente, a textura dele é exatamente como um prime. Eu comparo com um prime, tá? E ele dá o efeito mate. Então, ó, vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar aqui na minha testa, pra ver se vocês conseguem enxergar. Eu vou tentar dar zoom, tá? Ó. Ele tem o efeito mate. E quando tu tá passando ele com a ponta do dedo, é exatamente o que tu sente quando tu passa um prime na tua pele. Exatamente. Sabe aquele negócio que parece que preenche os poros? Então, eu acho sensacional. Eu gostei tanto da textura, quanto da questão dele ser mate, tá? E daí, toda essa questão da proteção do tubo e tal. Então, e ele não é caro, tá? Eu vou colocar aqui o preço que eu paguei, comparado aos outros, né? Porque vocês sabem que, né, no cosmético é caro, mas eu acho que é um investimento que vale muito a pena, tá? Porque muita dermatologia, assim, eu não posso comprovar o efeito dos cremes. Mesmo esses que tem pesquisa e tal. Mas, certamente, é muito melhor com o creme do que sem, entendeu? Não é aquele negócio que vai dizer assim, ah, botou ali, eu tenho certeza que tu estaria com 20 mil rugas a mais. Mas, dermocosmético, eu acho que é uma coisa essencial de se usar. E hoje, o que que se usa? Primeiro, a Vita C, embaixo da pele. Depois, um hidratante, tá? E, por último, o protetor solar. Qual é o protetor que a gente tem aí, Isô? O qual? Vê, mais um E. Esse, esse protetor! Gente, esse protetor da Biore, ele é japonês. É da praia. É da praia, é, pra ir na praia, é. Só que tem que usar protetor todo dia, gente, mesmo quando tu não vai sair de casa, porque a luz envelhece a tua pele, ó. Então, essa foi uma dica da minha amiga Bárbara, que entende muito de skincare e adora produtos japoneses, tá? Então, ela me deu o primeiro desses, eu amei. E depois disso, eu comecei a comprar, só que eu comprei aqui pelo Brasil, tá? O que que acontece? Se ela importava das gulhazinhas lá que trazem coisas do Japão, é, meu Japão. Só que com o dólar daquele jeito, do jeito que tava a pandemia tudo fechado, as coisas começaram a encarecer muito, e o transporte internacional ficou ruim, né? E daí a gente comprou aqui, até eu fiquei dizendo pra ela, será que tem diferença, né, a gente comprar aqui? Será que o produto é diferente? E a gente achou que, não sabia responder essa pergunta, mas eu comprei e achei a textura a mesma coisa, né? Só a questão assim, ó, e ele vem todo em japonês, ele tem aquela questão daquele produto que ele não interage com o sol, e daí ele tem uma maior durabilidade dentro da tua pele, tá? Então, assim, ó, ele aqui, eles traduziram, claro, porque esse aqui é vendido no Brasil, tem que vir a tradução, e ele fala que é pra pele muito sensível à queimadura do sol. Então, quanto melhor o protetor que vocês comprarem e investir, mais vocês vão evitar o envelhecimento da sua pele, tá? E esse é fator 50, não é, Ney? Ah, já usei 80, 90, mas acredito que o 50 esse me atende. O que que acontece? Ele é meio que a base d'água, porque quando tu passa, a textura dele é muito gelatinosa, tá? Então, ele absorve super rápido na pele. Eu tenho pele acneica, como eu já disse, e nunca tive, nunca tive problemas com acne com ele, tá? E o que que acontece? A única coisa que talvez vocês não gostem, que se vocês não usarem maquiagem depois, tá? Ele não tem efeito mate, ele dá um brilhinho, tá? Então, ele absorve rápido, só que ele deixa a pele brilhosa. Ó, eu vou colocar aqui por cima. Ele dá um efeito brilhosinho na pele, e tem gente que não gosta, que gosta de efeito mate. Se você usa uma base depois, em cima dele, que tem efeito mate, ou se você usa um pó com efeito mate, não vai achar problema, tá? Mas ele fica brilhosinho. Mas, tanto no calor, ele não transpira muito, porque tem uns que parece que bloqueiam os poros da tua pele, e tu não consegue, né? Nem transpirar, daí fica aquele negócio meio peguento, não, tá? Só que ele tem esse efeito que ele é meio brilhosinho mesmo, tá? Mas ele absorve super rápido, ele tem uma proteção extra. Então, eu acho que vale muito o investimento. É o terceiro tubo que eu compro, tá? E não tô achando tão caro. Porque eu pagava, eu usava um da... Esqueci agora o nome, mas eu vou escrever pra vocês, mas eu pagava 80 reais nele. Então, a revisão da pele. Primeiro, a Vita C, que vocês escolhem o que vocês quiserem, mas essa aqui é realmente uma excelente dica, que é a que eu peguei lá no Instagram. Depois, vocês passam o hidratante, tá? E tem aquele bem baratinho, que também foi dica dela, tá? Da Nivea, que é o de pepino. E eu gostei, eu tenho pele acneica e não deu problema. Só que ele não é um super hidratante, assim. Se tu for pensar, eu não tenho nenhum super hidratante, tá? Porque eu não sinto a minha pele, assim, quando eu passo. Quando tu pega um creme, tipo aqueles da Coconute, que eu comprei, que eu passo e o negócio fica que nem sai da mão, assim. Não, não é assim. Mas como eu tenho a pele acneica, eu tenho medo de hidratante, né? E daí eu cuido, eu sempre pego esses sem olhos, que eles não dão tanta a impressão de estar hidratada mesmo, né? E tô usando aquele outro que eu já mostrei pra vocês pelo Instagram, então me segue lá, que sempre tem dicas, né? E daí depois eu finalizo com esse aqui. Eu não costumo usar maquiagem, eu uso maquiagem, acho que umas duas vezes. E agora, os brindes. Porque a época sempre vem mais brindes. Veio essa sacola, como eu falei pra vocês, mas tem mais coisa. Dessa vez veio o que, Zô? Vamos lá. Bah! Isso aqui, olha só. Filerina, o nome, tá? É um aplicador preenchedor com filerina, gel com efeito preenchedor. Gente, eu nem sabia o que era isso. Eu fui pesquisar e esse brinde custa mais de 200 reais hoje. Olha só, vem uma ampola. Não aperta, Zô, pelo amor de Deus. Isso aí custa caro. Com o aplicador aqui. E, gente, sabe o que é isso? Eu nem sabia que isso aqui existia. É tipo um Botox instantâneo. Quando tu quer ir pra uma festa, ouzo ou não, aperta, tá, filha? É só pra olhar. Tu quer ir numa festa e tu quer esticar a tua cara, tu aplica esse negócio aqui. O negócio faz assim. E a coisa mais perto que eu tinha chegado a esse efeito é o trilifting, aquele creme. Porque realmente ele dá uma esticada na cara. Mas diz que esse aqui é a coisa assim, que parece que tu fez uma plástica. Eu achei super interessante. Tô guardando ele pra uma ocasião especial. Mas, gente, olha o preço desse brinde. Eu fiquei chocada, sinceramente, quando eu pesquisei. Eu nem sabia que isso existia, pra falar bem a verdade. Comenta aqui se vocês conheciam esse negócio aqui, ó. Gente, eu fiquei chocada esse Botox aqui. Mas veio mais brinde. Pega mais aí, ajudante. Esses dois creminhos, tá? Esse aqui, da CeraVe, é um creme hidratante pra pele extra seca, tá? Então, eu dei um sachezinho de 7ml, tá? Eu não olhei quanto que custa esse aqui. Eu nunca usei essa marca, na verdade. Eu até vou passar agora, né? Vou ver. Ele diz que tem três ceramidas essenciais e ácido inalurônico, né? Mas eu tenho medo de hidratante, como eu falei, por causa que eu tenho pele... Porque eu tenho pele acneica, né? Mas eu vou passar pra ver. Eu vou testar até porque, como eu disse pra vocês, eu não acho que realmente hidrate os meus hidratantes. Se eu achasse alguma coisa que, mesmo assim, não me desse acne, eu ia adorar. E esse da La Roche aqui, né? O Cicaplast, né? Só que ele é um cuidado multirreparador calmante pra pele, tá? E ele fala corpo, rosto e lábios, né? Então, ele diz que ele tem uma textura não oleosa. Eu nunca usei ele também. Vou testar. E veio um brinde da Dutty Gabbana. 1ml de perfume da Dutty Gabbana. Que o meu marido de irmão é masculino, gente. Eu nem achei pra mostrar pra vocês, mas veio um ml do Dutty Gabbana. Sim, então assim, ó. Os brindes realmente são carésimos. Eu fiquei chocada, né? Então, assim, ó. O preço da época do cosmético tá bom. Você parcela no cartão. Vem super rápido pra sua casa. E ainda eles estão dando os brindes sensacionais. E a última dica do aplicativo... Clica! Bate aqui! O aplicativo queridinho da Kelly aqui, que é o Privalha. Já falei no Instagram duzentos vezes sobre ele, gente. Eu amo o Privalha. Minha mão tá verde. Minha mão tá verde? Teu olho tá verde, ó. Minha mão não tá verde. Tu tá enxergando verde, meu filho. Então, gente, já dei essa dica um milhão de vezes no Instagram. Eu amo, tá? O Privalha é um outlet de marca que só tem promoção de coisa de marca. E aqui, ó. O que que eu comprei da Jack Designer, tá? Pra vocês terem noção de como é que fica a coisa, tá? Não é a mala, tá, gente? São esses organizadores de mala. E a primeira vez que eu tinha olhado eles, eu até pensei assim, gente, mas isso aqui é coisa de gente velha. E quer levar tudo em saquinho, né? Mas eu pensei em uma coisa muito prática. Vocês raciocinem comigo e me digam aqui se vocês concordam. Olha só. Tudo bem, tá? Deixa eu falar aqui que vem uma de vinte e seis por dezesseis, tá? Uma de vinte e sete por vinte e cinco a bolsinha, outra de trinta e cinco por vinte e sete. Eu vou mostrar pra vocês. E essas tipo caixinhas que são de trinta, vinte e um e treze, trinta, vinte e oito e treze, quarenta, trinta e treze, tá? Olha a minha ideia que eu acho que foi genial. Gente, quando tu vai pra viagem, tu chega nos hotéis, tu tem uma ideia? Qual é a ideia? Bom, tu vai pra viagem, gente. Tu chega no hotel, às vezes tu fica trocando de hotel e tem as gavetas pra te arrumar com as roupas. E daí fica tudo uma bagunça. Se eu pegar e fazer o seguinte na minha mala, essa bolsinha vai só com calças, essa bolsinha vai só com as minhas blusinhas, né? Essa bolsinha vai com as minhas calcinhas meias, sutiãs. Eu simplesmente vou fazer o seguinte, eu vou tirar as bolsinhas da mala e vou colocar na gaveta e vai tá tudo organizado. Na hora de trocar de hotel, porque geralmente a gente faz mais de uma cidade, tu vai ali, pega a bolsinha inteirinha e coloca no teu mala. Gente, não é muito mais prático? Eu achei a minha ideia sensacional. O que vocês acham? Olha só. Então, ela é uma bolsinha nesse tecidinho tipo de... Gente, como é que é o nome disso aqui? Aqui eles sabem aquelas jaquetas que não molham? Uau, abriu. Abriu. Que é fácil de limpar e uma telinha pra te poder enxergar o que tu botou aqui, caso tu esqueça, né? Esteja lelé da cuca que nem eu. E ainda vem com uma alcinha, tá? Então, eu achei prático por causa disso. Daí fora os saquinhos que eu li pra vocês. Aqui tem um lugar pra botar o meu brinquedo aqui. Ó, até a brinquedo vai na mala, tá? Então, são seis peças pra te organizar a tua mala nesse sentido de tu chegar lá e tu tirar isso inteiro da mala e colocar na gaveta ou no closet, né? Porque geralmente quando são closets então fica mais bagunçado porque o que não vai pendurado fica dentro da mala. Então, assim, tá organizado. Não tem bagunça, gente. Então, eu achei ótimo, tá? Foi super baratinho. Vou colocar o preço aqui pra vocês de quanto eu paguei. E eu achei uma dica muito legal pra dar pra vocês. Então, tá aqui Jack Designers pra gente viajar. A gente viaja bastante. Esses últimos dois anos foram de poucas viagens. mas a gente está ansioso pra andar de avião. Né, Zo? Quer andar de avião? Quero. Quer? Onde é que tu quer ir? No Mickey. No Mickey? E quando que tu vai no Mickey? Gente, olha o que a criatura fez. Meu Deus, Zo. Ezo? Ezo? Quando é que a gente vai no Mickey? Não sei. Não sabe? É? Não sabe? Não sabe. Quando é que a gente vai? Conta com o pessoal. Não quer contar hoje? Então tá. Então tá, gente. Essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Não esquece de deixar nosso like e comentar aqui se vocês têm dicas pra mim. Me segue lá no Instagram porque eu dou muita dica legal e vamos de limpar o tatu. Sopra! Compartilha o vídeo aí com as amigas e até semana que vem. Beijo pra vocês. Tchau. Fecha a mão, Zo. Lá. Foi!